A gente sempre tenta e a gente vai tentando até conseguir e essa foi a primeira vez. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports acontecerá no dia 29 de agosto em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse www.mitsubishmotors.com.br O sexto Rally Caminho Novo Blindex foi disputado em Minas Gerais, sendo classificatório para a Copa Brasil Off-Road, evento que premiará a melhor dupla de Rally Off-Road do Brasil na temporada 2009. Com aproximadamente 450 quilômetros de trechos cronometrados, largando em Juiz de Fora, passando por São João del Rey e chegando em Belo Horizonte, o Caminho Novo Blindex foi mais uma vez um grande sucesso. Amor inbound, Jack, fizemos o C bodybuilder, o Caminho Novo Blindex for uma vez, o Caminho Novo Blindex foi mais fácil do que desistam dia 17h10 em Belo Horizonte. Aos cavos constou o C North do Brasil em Belo Horizonte, o Caminho Novo Blindex foi mais fácil do que a gente vai chegar a melhor do que a gente vai chegar a Goalhães. Aos cavos constou o Ciclo Novo Blindex foi mais uma vez, o Caminho Novo Blindex foi mais uma vez que 데려 as películas do que comentou em Pelo, OS48, E agora a Agenda Canal Rally. No dia 22 de agosto, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, em Pomerode, Santa Catarina. No dia 29 de agosto também, mais uma etapa da Mitsubishi Cup Sudeste, agora em Poços de Caldas, Minas Gerais. E neste mesmo sábado, dia 29, agora em Belo Horizonte, mais uma etapa do Mitsubishi Motorsport Sudeste. E nos dias 4, 5 e 6 de setembro, a esperada Copa Brasil Off-Road em Taubaté, no interior de São Paulo, que premiará a melhor dupla Off-Road da temporada 2009. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho